Música Daí galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Prates e sejam todos muito bem-vindos a mais um novo vídeo Hoje estou aqui pessoal, novamente no Brasil New Life, estou junto com o bonde aqui Estou com a minha namorada, fala aí amor Olá Estou com o Mano Trudes, fala aí Trudes Fala aí galera E estou também com o Mano André E aí pessoal Então pessoal, a gente está aqui no making of do casamento Agora são 13h40, o casamento vai acontecer às 4h da tarde Eu já estou indo para a igreja porque o noivo tem que estar lá antes da noiva E eu recebi várias mensagens no Facebook de patriarcas falando que tem uma negadinha que está lá já esperando o casamento Estou chegando lá então agora com o meu poçante aqui, com o meu compact Que foi um carro que eu ganhei de presente de namoro, de namoro não, de casamento né Homem eu fiquei sabendo que vai rolar até sequestro nesse casamento aí Não vai rolar nada cara, eu vim armado para o casamento, estou com o deserto aqui com a faca Eu vou estar de arma também Cobrando dinheiro aí de vocês, quem quiser me ajudar Os admin nos deram de presente de casamento, para mim e para minha namorada, esse carro aqui E uma mansão, que é onde vai ser a festa Logo logo vocês vão ver onde é que vai ser E parece que o exército está aqui também hein O exército está aqui O exército está aqui, um cara me falou que os alunos do exército e o exército estão aqui para fazer segurança do local Vou deixar o poçante bem estacionado aqui, já vou entrando na igreja Vou fazer o pessoal sentar no devido local, porque tem gente que já está, como é que eu posso dizer Lá no altar né, em vez de ficar sentado no lugar certo Trancar o poçante aqui Tranquei meu carro já Como é que está o casamento aí amor? Está tudo bem? Nervosa? Eu estou esperando o motorista Ah, o monotrude vai ser o padre, o segurança, o que mais, o padrinho e o motorista também O motorista e o cobrador Vou cobrar dinheiro E vai cobrar dinheiro as pessoas também Ó, entrei na igreja aqui, já vamos ver quantas pessoas já tem aqui esperando Olha, meu Deus Que coisa bonita que está isso daqui cara, olha só que foda Vai falando para o pessoal se organizar aí, porque se não estiver organizado, só uma tiro Olha que foda velho Todo mundo organizado, o exército está aqui Aham, nossa velho, que foda Queria agradecer a todos aqui Pá velho, muito foda ver todos vocês aqui Muita gente, Prat Aham, muita gente Cara, olha só meu, eu reloguei ali na oficina, tá ligado E voltei aqui no aeroporto meu Tem que ir a pé, vai demorar mais Vai a pé, vai a pé Tô indo para a loja de roupa já Peraí que eu mandei um negócio errado aqui O casamento irá começar... Ele quer fazer a apresentação Gostaria de fazer a apresentação de um descasamento Pá, pode É em Los Santos ou Las Venturas? Claro, Dirceu Las Venturas Cadê a mulher? Será bem-vinda Escuta aqui Ó, vou mandar um salve aqui então Para o Daniel Prates Teve várias pessoas já que colocaram o sobrenome Prates Com o nick, né? Felipe Prates aí Mandar um salve para ele Falei com ele Essas pessoas, elas que tem o sobrenome Prates Já tem acesso ao chat da família Que é o barra F, ó Então quem tiver acesso aí Ao sobrenome Prates Que nem o Daniel e eu Guilherme Prates e minha namorada A Carolina Prates Vão poder se comunicar por esse chat exclusivo de família Beleza? Só que tem que comprar um rádio antes, né? É, tem que comprar um rádio antes Tem que estar com esse nick, né? Tem que estar com o sobrenome Prates E... Como é que eu posso dizer? Tipo, se vocês querem uma conta E não estão no nível 3 ainda Vocês podem pedir para o admin Para ele mudar o nome de vocês para Prates Tipo, Leo Prates Daniel Prates E tals Mas se vocês já tiveram passado no nível 3 Daí o admin falou que ele não pode fazer de graça Daí vocês vão ter que comprar por 5 reais Ou por 500k, daí a troca de nick Aí por isso eu não me responsabilizo, tá pessoal? Então é isso Já estou aqui no altar Vou trocar uma ideia com o pessoal aqui Antes do casamento Oi, Felipe Como é que eu troco o disquinho aqui Nessa loja aqui? Ah, vai na parte ali de cima Onde tem uma roupinha flutuando E escreve barra Comprar roupas Daí deve aparecer Não, não, eu sei Mas... Tá, mas deve ir passando de roupa para o lado Não... Não está com o painel da fome aparecendo? Não Ah, tem que relogar então até aparecer Porque tu não está saindo do nível 120 Aviso os caras para descer aí do altar, amor Isso não dá tempo, velho Eu estou assistindo o tutorial aqui, cara A todos que não estão também pelo apoio, tá pessoal? Somos mais de 18 mil agora E porra, meu Nunca pensei que a gente ia chegar Nessa marca aí Muito obrigado a todos os patriarcas, então Vou parar de gravar por aqui agora Daí quando começar o casamento A cerimônia certinho Eu volto a gravar, tá pessoal? Então é isso daí Um grande abraço Até mais Aí pessoal Voltamos aqui agora Já estamos dentro da igreja Eu tive que matar alguns zoeiros Que estavam, né Assediando a minha namorada E eu falei que as Que as forças armadas aqui Podem se apresentar Eles querem fazer uma apresentação Antes de começar o casório Então Eu estou falando aqui Para eles podem se apresentar já Vamos ver no que vai dar Vamos lá, garizada Prates de... Ah, o cara fludando o negócio ali Estou aqui desde as 6 da manhã Ah, o senhor ali do deserto Falou para mim esperar um pouquinho Aham Tá, e... Posso matar esse que está aqui Dançando em cima aqui Ou ele é alguém importante? Fala aí, Trudes O que tu disse? Se eu posso matar esse cara aqui Que está aqui em cima Dançando na mesa Voltar Não, não deixa ele aí Ele está com colete É porque ele é... Ele é uma coisa importante Porque para ter colete assim Ou tem que ser VIP Ou tem que ter muito tempo de jogo Não mata ninguém, meu Só fica parado O cara está... Tanto fácil Estou falando para os caras que você pode se apresentar Mas eles estão enrolando ali André, como é que era o nick do cara lá Que deu carona Queria mandar um salve para ele Não manda, cara Não manda Ele me expulsou do carro, cara Ah, tá Então não vou mais mandar um salve para ele Não dá nada O mesmo aí que me expulsou do carro Bom, olha só O exército está esperando o comandante lá Para poder fazer essa apresentação Minha namorada já está ali no altar Só esperando, né Não entra na ligue, já está Esperando dar tudo certinho Para a gente poder Continuar aí o casório E... Ah, não sei, pessoal Acho que vamos começar agora Depois eles fazem a apresentação Vai, irmão Não, não, não Espera, meu Espera Tá, deixa, deixa Vamos esperar então Tá, então vou fazer um corte Que senão vai ficar, né Muito extenso Eu queria agradecer Não, fica gravando Corta depois na edição Se quiser Fica gravando Tu não sabe que horas Vocês vão começar Ah, vou esperar então aqui Quando começar daí A gente volta Ah, olha o cara mijando Posso matar ele? Deixa que eu faço isso Deu Nossa, só ficou O xixi saindo ainda Boa Cadê essa noiva? Estou aqui, gente Ah, tá lá A entradinha lá Ah, meu Agora esse cara Dezera, você tem que ficar enrolando Ainda bem que esse pessoal Não desliga, né Porque se fosse o meu Imagina se algum inscrito Pega e mata Eu tenho medo Que matem ela com a faca Ela está parada, né Quer que eu caminhe? Vamos ter lado aí Eu vou para trás Fica caminhando assim Vig-zague Dezera, não pode a gente matar na faca Bom Esse negócio De apresentação do exército Não acontece nunca, cara Mas mesmo assim Eu queria agradecer aí Pelo exército estar aqui, né Fizeram formação bem direitinho Estão com as armas Tudo em mãos aqui Eu nem pedi por isso Então é muito obrigado A todos aí do exército E a todos os inscritos também Que estão colaborando Estão sentadinhos ali Esperando o casário começar Sempre tem um ou outro zoeiro Que está vindo aqui para o altar, né Os daqui do cantinho São padrinhos Então está tudo de boa Eu já estou com o dinheiro na mão Que é preciso para poder Ali, ali Vai começar Vai começar, vai começar Vai começar a apresentação Não estou falando aqui De camarote Cara, está tudo muito bonito Não tem que me queixar de nada Nunca pensei que ia ser assim Esse tantão de gente E não precisa nem que o exército Então está tudo muito organizado E muito obrigado a todos Que estão aí Olha só a fonte Olha só o cara está mijando Você é a fonte Ah, vamos matar esse cara Não, não mata Deixa esse cara aí Só porque ele tem colete É que vai que tem arma também Está ligado Eu respeito Meu, eu sou o padre Eu não posso tolerar isso Olha o Edielbes Deixa esse cara aí O Manutrullus está de Elbes O cara está de arma Eu falei, Felipe Ele estava de arma Vai morrer Olha O cara achou o jogo Aí Estamos esperando então Agora a apresentação Dos alunos do exército Vamos lá Vai começar o Acha agora O padre abriu fogo A gente teve que matar Um ou dois aqui Estavam tentando atrapalhar O Casório Sempre tem um Rue, né Estamos esperando agora Essa apresentação aí Acho que vai começar agora Vamos lá Vamos lá Vamos para o cara Apressar na apresentação Estou pedindo silêncio Nossa Olha Eu acho que o pessoal Estão tudo aqui atrás É que eles estão te vendo Eles querem ficar junto de ti Ah, me expulsaram aqui Do banco Tem um mijando aqui Matheus Amaral Ih, deixa o cara mijar Ao invés de moça Está Está sendo Rue Só que ele não está aparecendo no vídeo Olha Não está aparecendo que está mijando aqui Então ele vai aparecer Frente para a esquerda Então você está se apresentando aqui Olha o pessoal Ali, olha Bah, que apresentação Nossa, que legal, né Olha só que foda Bah Ai, que foda, velho Você deve ter muito pica, velho Meus parabéns aí para você As puta que pariu Olha o pessoal pedindo educação Ali Isso aí mesmo Tem que ter educação, né, amor Isso aí Sem vandalismo Aqui não é a Copa Frente para a esquerda Olha Apresentação dos tios ali É o que bugou ali no meio É, tem que estar bugado ali Os fuzileiros navais aí O cara falou que as minhas seguranças Ele nem deu essa talidade Era só Os caras estão tentando ajudar a gente aí, amor Mas tem alguns que estão sendo rué Que tem um mijando ali Mas não é no altar Não vou matar Não atira Você está com muita pouca vida, Felipe Se alguém abrir fogo em ti, já era Tranquilo Mano, tudo está com o MP5 na mão Que ele comprou no mercado negro ali Para fazer a segurança do local Não Não tem porte de arma Não tem nada Mas estou aqui Agora já fugiu Porque ele viu que a gente está armado Ó, estão cantando o hino ali agora Eu tirei o som do jogo Para não ficar barulho de tiro e tal E tal, né, pessoal Brasil, Brasil 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 Tomou certinho da Alemanha Puta que pariu É, Brasil Pelotão retirado Aí, acabou a apresentação agora, eu acho Pode ficar? Pera aí, mano Pera aí de sair da frente ali Irmãos e irmãos Mano, Trudes Vai para trás do palanque já Fica em posição Tá um flood do caralho aqui dentro Olha aí Aí, fala que eu posso começar já Então pode vir a noiva aí Vem aí, mozão Tá vindo a noiva Mô, eu vou ficar com a arma na mão aqui Se acontecer alguma coisa, tá? Tá Tô mirando aqui já nos caras que estão tentando Para zoar Sai da frente Já matei um aqui que tá dando soco Pode vir Infelizmente tem que ser assim, né? Não pode ser um negócio 100% bonitinho Chegou a noiva Agora eu vou ficar aqui do lado do meu amor Opa Fica aqui, mano Fica aqui no palácio Tá sem vida nenhuma Tá Faça as palavras então aí, Mano, Trudes Vamos lá então Na presença do set Agora acela essas duas almas Ligando-as como Uma pela eternidade Olhem um para o outro E digam as suas palavras Eu sou dele e ele é meu Eu sou dela e ela é minha Tamo casado Tamo casado Aê, pessoal Aê Vamos dar o barra casar agora aqui Barra casar Id dos players, vamos lá Eu tenho algum comando ou não? E 120 O que que disse aí no comando? Oi, Mano Eu esqueci do resto O jogador tem uma casa Não pode What? Apareceu que tem uma casa E que eu não posso Peraí então Deixa eu dar o dinheiro então Pra ela Deu um bugzinho aqui, pessoal Falando que eu Não posso me casar Porque eu não tenho Porque eu tenho uma casa já Então eu dei pra ela o dinheiro Barra casar Barra casar Daí 95 Eita Eita Que isso, cara Morri É a Farc, é a Farc Pula, pula, pula É a Farc atacando Sabia que tem esses voe Eu vou morrer agora Eu vou morrer também Eu acho que eu vou chegar e vou matar Eu também tô Peraí, mo Deixa eu, tô pulando aqui Milhão pra não morrer Porque tem um bug aqui no GTA Que quando a gente pula Filhos da vagabunda Morri Aí pessoal Como vocês puderam ver Infelizmente a Farc atacou A festa Lá do casamento Eu acabei morrendo Porque tocaram lançar chamas em mim E... Mas a gente já tá casado aí a Carol Se falta botar o comando certinho Tá Queria agradecer a todos Que participaram do casamento E fizeram tudo certo E queria mandar um vai tomar Bem grandão né Novamente lá pro... Pros caras da Farc Que estragaram uma parte do casamento Mas isso não importa Porque a gente conseguiu fazer O casamento Teve bastante pessoas Que colaboraram né Com a gente Mano Trudes O André Os inscritos aqui O Wesley me expulsou do carro né Muito obrigado a todos É isso daí então Se gostaram do vídeo Não se esqueçam de deixar aquele joinha Favoritarem o vídeo também E se caso não for inscrito no canal Se inscrevam no canal Pra receber vídeos assim Quando eu postar É isso então Amor tamo casado Tamo casado Uhul Até mais Valeu a todos Um grande abraço E fomos